Música Me leva a seguir, ser capaz, capaz de viver, de sonhar, de lutar por um mundo melhor És o herói Herói de verdade, sem claridade A luta do dia a dia te faz um herói Herói de verdade, sem claridade A luta do dia a dia te faz um herói Só você vai Trabalha, procura o melhor Trabalha, trabalha, não pode parar Trabalha, trabalha pelo nosso lar És o herói Quando cansado está Trabalha Tenta disfarçar Trabalha Trabalha A luta do dia a dia te faz um herói Herói de verdade, sem claridade A luta do dia a dia te faz um herói Só você vai A luta do dia a dia te faz um herói Capaz de viver, de sonhar, de lutar por um mundo melhor Herói És o herói Herói de verdade, sem claridade A luta do dia a dia te faz um herói A luta do dia a dia te faz um herói Só você vai Trabalha Trabalha, procura o melhor Trabalha Trabalha, não pode parar Trabalha Trabalha pelo nosso lar És o herói Descone Quando cansado está Trabalha Tenta disfarçar Trabalha 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 pelo nosso sorriso Nos braços Amor És o herói Herói de verdade, sem claridade A luta do dia a dia te faz um herói Melhor de verdade, sem paridade A luta do dia a dia te faz um herói Só que você vai, só que você vai És meu herói Feliz dia dos pais! Feliz dia dos pais!